Queria agradecer ao Ministério de Assuntos Religiosos da Arábia Saudita pela dedicação que sempre mostrou ao lado de muçulmanos, não só aqui no Brasil, como também na América Latina, no seu todo, e assim como o mundo inteiro. Sempre esteve conosco na realização deste evento. E agradecer também ao Centro Islâmico, Centro de Divulgação do Islã para a América Latina, começando com o seu presidente, al-Hajj Ahmad Swaif, um senhor que eu não tenho como agradecer, porque se estou aqui, graças a Allah, subhanahu wa ta'ala, depois a ele, que foi me tirar lá de Moçambique e trouxe-me até aqui. Então, o meu muito obrigado. Quero agradecer a todos pela presença. E dizer que o tema que me foi incumbido para falar é um tema muito extenso, muito grande. Não dá para falar em sete minutos. Por quê? Quando se fala de hukukul al-la-di-fil-Islam, o direito da criança no Islam, se você olhar para a família, a criança é o membro mais fraco que existe. Então, por causa desta fraqueza, os seus direitos são muitos. Por isso, os um-lamas, os teólogos, dividem os direitos da criança em duas partes. A primeira parte são aqueles direitos que antecedem a existência desta criança. A criança, antes de ele existir, tem seus direitos. E esses direitos terão que ser observados. Esses direitos você não vai conseguir encontrar em nenhum membro da família, quer seja a esposa, o esposo, o pai, a mãe, o tio e outro membro. Mas a criança, ela tem seus direitos antes de existir. E esses direitos, conforme os um-lamas pesquisaram, encontraram, são muitos, mas eu vou fazer aqui um resumo, trazendo só dois direitos que antecedem a existência da criança. O primeiro direito é aquilo que os um-lamas chamam de russul-lertiar, uma boa escolha. Quando um homem deseja se casar ou uma mulher deseja se casar, terá que fazer uma escolha boa para conservar os direitos do seu filho. Por isso, o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, a diz, Tunkahu albaratu la arba, Que a mulher pode ser casada por quatro motivos. Primeiro motivo é, Limalha pela sua riqueza, Walehasabha pela sua nobreza, Walejamalha a sua beleza, Waleidiniha. Ou entrou, então, a sua religião, Fadfarmidati diniterbatiyadaka. Então, escolha aquela mulher que tem a religião, para que tenha tranquilidade na sua, no seu casamento. Então, a mulher pode se casar, por qualquer motivo, mas o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, quando ele disse, Fadfarmidati diniterbatiyadaka, ele quis dizer que, esta mulher que você vai escolher religiosa, porque precisa de conservar os direitos da sua criança, que virá mais tarde, depois do casamento. E quando, fora da parte, já da mulher, também o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, nos indica, de que forma a mulher tem que escolher o seu futuro marido. Quando ele diz, para a família da mulher, idha ajaa kumantarbauda dinahu, wakulqahu, fazawiju, wa illa atafaal, takun fitnatun fil-arbo, wa fasadun ariru. Ou kama kala, ariris wa sallam, se alguém bater porta, pedindo, mau de casamento, com a vossa família, e vocês sabem, que ele é uma pessoa religiosa, é uma pessoa, que tem boa conduta, fazawiju oho, então, casam com a vossa filha, a vossa irmã, a vossa prima, wa illa atafaal. Então, se não observarem isso, takun fitnatun fil-arbo. Constituirá, uma corrupção na terra, wa fasadun ariru, e, assim como, uma grande, um grande pecado. Então, o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, tanto para homem, e tanto para mulher, ele nos indica, para que a gente tenha, uma boa escolha, para que possamos garantir, o direito desta criança. Depois, só para que a gente tenha, ainda nos indica mais um direito que a criança tem antes de ele existir ensina aos pais disse tem que mencionar doã antes de fazer relações conjugais dizendo que em seu nome que Allah nos faça o satanás e afasta o satanás aquilo que ele nos deu então esta criança não será prejudicada pelo satanás mas muitos de nós a gente negligencia esta prática e este doã com isso violamos o direito que a criança tem vamos para os direitos que a criança tem depois de existir são muitos e não posso mencionar todos porque estou sendo exigido para eu parar já acabou o tempo eu não vou parar porque deram o cheque dois minutos eu também preciso mais dois minutos então entre os direitos que a criança tem entre os direitos que a criança tem depois de nascer é dar um bom nome e a criança tem que ter um bom nome porque o nome às vezes influencia na conduta na conduta desta criança e o melhor nome que pode se dar é o nome de um profeta nome de um teólogo nome de um sahaba não apenas olhar para o nome de um artista nome do jogador de um futebol nome de uma atriz ou coisa parecida tem que dar um nome por isso o profeta sallallahu alaihi wasallam diz ontem nasceu meu filho e eu dei o nome de meu pai ibrahim então um profeta sallallahu alaihi wasallam nos ensina isso darmos um bom nome depois vem aí na parte da educação eu corto muita coisa porque eu já tenho já a pesquisa em árabe se quiser pode se traduzir eu mesmo traduzo e coloco na internet mas agora vou para a parte que mais nos interessa é o direito da educação então a criança ela tem direito de receber uma boa educação com isso tanto para as mães como os pais não podem terceirizar esta educação a criança nasce é abandonada e é dada a uma babá para poder cuidar são os pais que tem que ser responsáveis pelo cuidado da criança e a primeira coisa que ele tem que receber da educação é ensinar calma tu la ilaha illallah implantado no seu coração que ele que ele tem que ser responsável que ele tem que ser responsável O que é isso? É isso? Eu vou deixar o corte. Eu quero dizer, com o que é? Eu quero dizer, com o que é? Assalamualecomo e a todos. Assalamualecomo e a todos.